O Casal Bom de Pesca Bom de Pesca Apoio Cultural Personal Pesca Nós organizamos a sua pescaria Apoio Cultural Personal Pesca No programa de hoje nós viemos até o litoral do estado do Paraná Estamos em Guaratuba E viemos para acompanhar um grande evento de pesca ao robalo É um brasileiro de pesca ao robalo Que acontece manualmente aqui em Guaratuba O pessoal está se preparando para a largada E está começando mais um Roll de Pesca Muito esporte e aventura para você! E aí E aí E aí E aí E aí O pessoal fazendo as gostaninhas Mais alguns minutinhos e a largada vai acontecer Pedro Ouro é o organizador do evento aqui Quantas embarcações? A gente está com 185 embarcações e mais de 500 pescadores Mais de 500 pescadores Estão conectando aqui a Baía de Guaratuba Essa é a edição de número? É Com esta organização é a edição número 3 Mas fazem mais de 44 anos que os pescadores e o robalo do Brasil inteiro E se reúnem aqui na Baía de Guaratuba Numa grande competição e compartilhização Pedro e o regulamento O que o pessoal precisa trazer É que o pessoal precisa trazer É que o pessoal precisa trazer Resumidamente Largada às 8 horas da manhã Retorno às 4 da tarde E os 6 maiores robalos E capturar no dia E quem fizer o maior peso É o mundial A largada é um evento A largada é um espetáculo Um show É O pessoal vira criança de volta Tem gente que está com o sol Há dois dias esperando esse momento A largada É isso aí Parabéns pelo evento Valeu E é isso que a gente está aqui Mostrando toda essa movimentação agora Esperando aqui mais uns minutinhos E acontece a largada Vem Gonçalo Mudou professional E aí E aí E com esse sinal sonoro é dada a largada da primeira bateria. Isso é um espetáculo, as embarcações saindo em busca dos melhores pontos de pesca, os motores maiores na frente, é muito emocionante. Só quem está aqui presente pode ter uma ideia do que é a largada de um evento. Segunda largada, com motores abaixo dos 150. É muito emocionante. São três largadas. O ponto está transmitido ao vivo aqui no Facebook do Estaleiro. É de arrepiar. É de arrepiar. Agora está a largada de terceiro. E esse é o terceiro... Com esse terceiro sinal sonoro aqui, que são os motores de até... Aí são os motores de baixa cavalaria. É. Tornos de 25, 50... Todo mundo na água agora. Todo mundo aqui em busca. É muito emocionante, é muito emocionante. João, há quantos anos esse espetáculo acontece? Esse daqui é o terceiro ano do brasileiro de pesca, prof. Deodato Pereira. Mas isso vem há anos. Ah, sim. Depois vocês vão conversar, inclusive, com o Deodato, que ele vai encontrar a trajetória desde 1980, alguma coisa assim. São 27 anos de incentivo, fomento à pesca esportiva. Meio ambiente, sem natureza, não tem nada disso que vocês estão vendo. Tem que haver o respeito do meio ambiente. Peguem no release. Pegou o peixe, traz, pesa, quando devolve, convida na água. Isso é o mais importante. Essa prova leva o nome do senhor Deodato Pereira. Que é, historicamente, aqui uma pessoa muito importante para o evento. Porque há muito tempo atrás que o senhor começou a fazer uma prova de pesca robalo aqui nessa região. Em 1976. 76. Naquela época o material era tudo ruim, não tinha nada de que prestar. Pesca. Você pescava com o Vara Grilão, na Maza Pera, o Molineto Paoli. Não tinha outra matéria. Não existia. Não tinha uma literatura. Não tinha uma revista, não tinha um livro, não tinha nada. Isca, nós pescavamos praticamente em duas iscas. Algídica, como chamavam na época, de penache e a colherzinha. Eram as únicas iscas. Em compensação, o que tinha de peixe, foi preservado. Daí eu iniciei fazendo a medida do robalo. Não podia tanto sentir, tinha que soltar. O peso, não podia ser do arrobalo pequeno. Então, foi devagarinho. Estou pondo na cabeça dos velhos, que os velhos eram muito difíceis. Eles matavam. Eles gostavam de matar o peixe. E os jovens, não. Os jovens queriam preservar. Então, foi uma luta. Isso se chama pioneirismo. Parabéns. E aí, o resultado está aqui. Nós estamos usando hoje. Mais de aproximadamente 200 embarcações participando do evento. E com essa consciência de pescar e deixar ele aí. Valeu, parabéns. O Matheus é biondo do Instituto Menos do Brasil. E coordenador aqui do Projeto Robalo. O que é o Projeto Robalo? O Projeto Robalo é um projeto de pesquisa. Ele nasceu na Uneste, em Registro. Ele nasceu aqui na Vila, aqui no Paraná. E expandiu para o Paraná. Um projeto de pesquisa que visa acompanhar os padrões de migração. Então, os barcos são marcados em Canarréia, marcados aqui no Paraná. Nós estamos conversando em Esquitetacarela. E a primeira, para onde esses barcos andam? São só em eventos que acontecem essas marcações? Não. O ideal da marcação é fazer pesquisas científicas. A gente sair com os barcos, pegar o bicho no local de captura, marcar, medir e soltar no mesmo lugar. A gente prioriza também os campeonatos, porque se sair pesquisas maiores, a quantidade de pesquisas maior, a gente consegue otimizar a quantidade de pesquisas marcadas. E é marcado com esses... É, basicamente é uma pistolinha adaptada, que é uma marca que é importada dos Estados Unidos. De um lado tem um número de telefone, WhatsApp, e do outro, um código alfanumérico. Então, aqui nesse caso... A questão das cores, eu vi aqui que elas têm cores. Isso. Então, cada estado tem uma coloração diferente. Todas as marcas do Paraná são azules. As marcas de São Paulo são amarelas. E agora, recentemente, em Santa Catarina, as marcas verdes. E cada uma delas tem um código e um telefone. Então, se alguém pegou um robalo com a marca amarela, azul ou verde, mede esse robalo, anota o tamanho desse robalo, o número que está marcado na etiqueta e reporta para a gente o local onde foi esse robalo capturado. A gente consegue ver a migração desse robalo. Isso é importante até essa questão de legislação, manejo, tudo do robalo você ficou feito. Exato. Como exemplo, robalos marcados em São Paulo já foram capitulados no Paraná. O Paraná, hoje, tem uma portaria estadual que regulamenta a pesca de robalos, definindo uma janela de capitula. Você pode pegar robalos feva entre 40 e 50 centímetros. Não pode pegar nem acima nem abaixo disso. Mas só isso só serve para o Paraná essa legislação. A gente está vendo que esses robalos migram entre os estados. Então, por que não discutir a nível sudeste e sul uma portaria que abranja toda a população de robalo? A ideia com essa pesquisa é entender como esses robalos migram entre as regiões, entre Paranaguá. Segue robalos de Guaiatuba, Buba, Paranaguá e vice-versa, para poder propor ao governo uma medida de conservação e manejo. Ok, tem um site, um... O Facebook. Hoje o nosso canal é o ProRoubalo. Lá tem todos os vídeos interativos, todas as informações do projeto, as capturas que são reportadas pelos pescadores. Sempre te base as postagens no Facebook. Bom, a gente vai ver isso na prática porque está chegando uma equipe aqui. Está chegando, fechei. Como que é o nome da equipe? Big Z. Olha, esse é bonito, hein? Aí... Vai! Um quinhentos e dez. Cinco e três. O outro era a flecha, né? É, um flecha e um pé. Esse aqui é o setecentos e cinquenta. Setecentos e cinquenta é o número dele, né? Tá. Aí, já vai sendo planilhado aqui. Só utilizado aqui. O pescador que pegar esse peixe, qual que era o número dele, não é, mano? Seguinte e cinquenta é o PG-750. Então, pegou... Pegou... Exato. Mediu esse peixe, pra gente saber, assim, ó, quanto que ele cresceu. Manda pra gente o número da marca, então, ó. Foi roubado o PG-750, tinha cinquenta e cinco centímetros, como por exemplo, e foi pescado em tal rio, em tal dapa. Essa é a informação que a gente precisa. Ponte Pesca Não importa o peixe, não importa o destino, a Personal Pesca vai estar junto com você para uma pescaria inesquecível. Nossa assessoria, sem dúvidas, irá ajudar a transformar seu sonho em uma inesquecível e prazerosa experiência de pesca. Destinos como Amazônia, o paraíso da pesca esportiva, Argentina, grandes dourados e peixes de couro. Pantanal, o maior berço em número de espécies de peixes do mundo. Faça uma viagem confortável, divertida e segura. Seja bem recebido e atendido. Consulte-nos. Ponte Pesca O litoral do estado do Paraná, embora pouco extenso, com menos de cem quilômetros, e tem metade dessa extensão em praias, 50 quilômetros de praia. Nós estamos aqui em um dos cartões postais de Guaratuba, o Morro do Cristo, com esse belíssimo visual das praias aqui de Guaratuba. Ao fundo, a Serra do Mar, logo abaixo, a Baía de Guaratuba. A cidade aqui ao fundo, e essas belezas naturais são as praias de Guaratuba. Guaratuba, pelo IBGE, tem 35 mil habitantes, estimado em 50 mil habitantes, a população. Mas no verão, principalmente na época de carnaval e final de ano, a população aumenta para mais de um milhão de pessoas aqui, curtindo essas belezas naturais aqui das praias de Guaratuba e esse litoral sensacional do nosso estado do Paraná. E com esse visual de tirar o fôlego, nós vamos voltar agora para a nossa pescaria. Estamos acompanhando o brasileiro de pesca ao roubalo, aqui em Guaratuba. É equipe coelho comandado pelo sapo. É isso aí. Aí, rapidinho para a pesca. Esse daí vai ganhar um mês de marina grátis aqui. Pega a roda! Tá bom, tá bom. Tranquilo? Qual é o tamanho? Oitenta centímetros. Oitenta centímetros. Sete e meia nove. Dá uma bola na metadeira. Dá uma bola na metadeira. Dá uma bola na metadeira. Dá uma bola na metadeira, até um dia que vem. Fala pra ele. Fica com Deus. Vai com Deus, menino. Tecnicamente o nome disso é barotrauma, um peixe que está com barotrauma, a gente colocou uma caixa d'água, o peixe virou, então é um indício que ele está com a bexiga natatória inflada, ou seja, esse peixe deve ter sido pego em profundidade de 10, 15 metros e subiu muito rápido, uns 15, uns 10 metros e aí a bexiga expande o ar, se a gente não furar ou não levar esse peixe para baixo, ele não vai conseguir descer, então nesse caso aqui o que eu fiz, eu usei uma agulha, sabendo onde estava, levantando a escama e furando a bexiga natatória e o ar saiu, ou seja, ela desinflou e o peixe foi para o fundo, a ideia é que tem um dispositivo, ou seja, eu furei o peixe, é o que não fure, o dispositivo te limpa na boca do peixe com o peso e vai em um local profundo, o peso leva esse peixe baixo para baixo e a própria pressão da água vai voltar essa bexiga para o lugar dela, o peso de mortalidade, esse peixe que estava saudável aqui é muito alto, dificilmente ele vai morrer, mas assim, é uma injúria que você faz no peixe ali, lá na bexiga, com certeza hoje a noite essa bexiga natatória está fechada, com certeza, é muito, é muito, é muito engraçado aí e aí olhe 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 pra ver onde é que esse festejando em busca dos próximos Esse aqui pequeno pessoal é do Rio de Janeiro, os cariocas que vieram arrastando o barco lá do Rio de Janeiro para participar do evento aqui em Guaratuba. Pessoal, Roberto Setti, lá do sudoeste do Paraná, pessoal, pegou o peixe aqui e já estão correndo para a pesagem, olha só. Valeu! Uh, maco! O pessoal pegou o peixe e já se mandaram para apresentar ele para a pesagem. Olha aqui, Bisteca é funcionária do estaleiro aqui, não é Bisteca? Ela é chefe de pátio, é Bisteca, hein? Está vivo, né? Valeu, obrigado! Valeu! Esse aqui é o 739. Vai pesado, pode pescar, vai pescar. Estou liberado? Pode pescar, pode pescar que vai, pode pescar que vai. Tem um lugar certinho para furar. E aí, uma equipe brigando com o peixe. Vou passar a guá. Festa, festa! Ah, que risco, cara! Não, o lado do camarão já soltou. E aí, cara, ele embarcou o peixe e o camarão soltou, hein? Muita sorte! Jundiaí, São Paulo! Jundiaí, São Paulo, a equipe Caissara Fischer. Olha, nós acabamos de flagrar aqui uma equipe, a equipe Caissara, eles são de Jundiaí, São Paulo. Quem está com a gente aqui, percorrendo as equipes de pesca aqui, é o Biscaia, que você é presidente da... Eu sou presidente da Liga Paranaense de Pesca e Políticas Artificiais, e também do Clube Capivari Cachoeira, que é filiado à Liga, e que organiza esse evento. Desde 1976, nas águas de Guaracicu, em Estúdio, sempre que eu sopor esse campeonato. Foi crescendo, modificando, mudando os organizadores, e mais o foco é esse, sempre em Jundia, ter uma prova de desenvolvá-lo, que é... Com a devolução do global, o principal, até para criar... Isso foi muito importante, para ajudar a criar essa concentração, essa... Com certeza! E uma coisa que me envolve bastante também, é essa integração... Hoje, por exemplo, na Santa Fina Água, é um barco do Rio de Janeiro, que é a primeira vez, em todos esses anos, que vem um barco de lá até Santa Fina. Rio de Janeiro, aqui tem o pessoal do Rio Grande do Sul... Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo... No interior do Paraná, muita gente... E aí, bem-vindo para os cariocas, que venham mais pescadores de outros estados, né? Se o pessoal não pesca, o balo vai aprender com alguém aqui? Sabe, empreenda, empreenda que tem guias locais, que nós incentivamos isso, de ter guias, e isso aí valoriza muito o peixe. Guias profissionais que conhecem o local como ninguém, e podem apresentar as peças de roubar ao turista. Além do que, olha o visual aqui da Baía de Guaratuba. Beleza, então vamos lá, vamos dar mais um golezinho aqui pela Baía de Guaratuba, porque nós estamos acompanhando esse evento, que é muito tradicional aqui, o Brasileiro de Pesca ao roubá-lo. 55, de 50 minutos imediatura na pista e massagem deTaiba de Franca Respirar na pista de sa LIFE Quer filmar, pegar em um águia? É só esperar até às às 5h da tarde! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.